É um paletino? É um paletino? Que que é isso é velho? Que que é isso é velho? Que que é isso é velho? Vou dar uma olhada na motelola. Vamos lá. Vamos lá, pelo menos. Oh, finalmente posso errar! Quebraço! E faz o giro da outra parte! que tal e aí um outro um outro E aí E aí E aí E aí A gente tem um desfile em acção! Outra onda, chegando! Preparo para um ataque do norte! Cozinha! Vou te dar de novo! Vou te dar de novo! É que não é? Sempre aqui! Minchia, da qua se vede muito, bea. Cazzo? Da. Ah, eu estou com isso aqui. é o 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 que é isso? Ah, eu vou dar um chão, eu vou dar um chão. Uh, eu vou dar um chão. E aí? Mas de que eles ficam com a mancha? Ah, mas eles estão levando as armas. Ah, que fofinho é isso. Que fofinho é uma coisa pesada. Mãe... Não é porque eu quero que faça uma arma, né? Isso não é um impacto. o 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 o, o o o o o o o que é morto? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ae, ae, ae Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.